Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, mano, finalmente eu trago a lista oficial agora dos jogos de graça para os assinantes de Xbox Live Gold, quanto no Xbox One, quanto no Xbox 360. Eita, pô, chega a cuspir aqui. Que todo mês sai de graça. E mano, vou ser sincero logo de cara. Já vou me adiantar que essa lista pra esse mês de agosto agora eu acho que é a melhor da história até hoje. Que eu me lembro, essa lista é a melhor. Mano, são quatro jogos. Dois por 360, que inclusive dá no One através da retrocompatibilidade. E dois no One. Cara, desses quatro, três jogos AAA topíssimo, mano. São jogos bons mesmo. Cê é louco. A Microsoft veio com tudo esse mês. E aqui estou com o Fred pra participar do vídeo também. Olá, amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez aqui no canal do Guto. E dessa vez, né, a lista oficial. E como sempre, a Microsoft vem sempre trazendo jogos bons. Eu não vou falar que é a melhor, mas é uma lista bem boa. Eu me lembro é a melhor, cara. Não, não acho não. Mas é uma lista bem boa que tem, cara. Porque Forza... Forza é um jogo incrível. É, só um deles. Então, antes da gente falar o resto dos jogos, já clica aqui embaixo no gostei pra ajudar o vídeo do canal a crescer. E se inscreve no canal se ficar assinando pra eu não perder nenhum vídeo. Sai aqui todos os dias. O canal do Fred tá aí embaixo pra quem não conhece. E bora dar uma conferida aqui nos jogos. Começando com o primeiro jogo, galera, no Xbox One, Forza Horizon 2. O Fred já tinha dado uma prévia. Mano, isso mesmo. Na minha opinião, o melhor jogo de corrida, um dos melhores que eu joguei até hoje na atualidade. Inclusive, o Forza Horizon 2 também é muito bom. E ele vai funcionar quanto no One, quanto no 360. É um jogo de corrida muito bom, de mundo aberto. Top demais, cara. Demais. E tem uma qualidade gráfica incrível, né? O jogo é ótimo, movimentação, gameplay. O jogo é sensacional. E o outro jogo é o For Honor, né? Esse jogo eu já não tenho muito o que dizer sobre ele. Eu não o conheço muito bem. Mas, querendo ou não, é um jogo, assim, interessante que o Microsoft tá dando. Como sempre, eles sempre colocam jogos mais chamativos pra encabeçar a lista. E é um jogo, assim, mais secundário, não tão famoso. Já agora, no Xbox 360, Dead Space 3. Que já é um jogo bem conhecido também. Muito bom. Que tem aquela pegada mais no Survivor Horror, né? Que é, tipo, mais terror um pouco. E ele é de tiro também e tal. Tem que ir matando os inimigos. E é um jogo muito bom, cara. Eu já joguei. É muito bom. Muita gente curte. E pra quem nunca jogou, melhor ainda. Porque é só baixar de graça e jogar. E por último... É o Epic Mickey 2, né? É um jogo já meio arcade, assim. Mas também parece ser um jogo divertido. E tem tudo pra ser um joguinho bom, né? É, é um jogo de aventura. Nunca joguei, cara. Esse eu não conheço. Mas parece que ele lembra muito Crash. Ou nada. É, jogos de aventura, né? Plataforma e tudo mais. É, lembra. Da hora. Então, galera. A lista é essa, como vocês conferiram. E isso aí mesmo. Eu já ia falar agora. Eu falei pro Fred. Mano, eu odeio soluçar, cara. Tem que soluçar no meio do vídeo. Mas, enfim. Os jogos são esses. Na minha opinião, o melhor é o Forza Horizon 2, sem dúvida. Depois vem o Dead Space. E depois o Forer Honor. Porque o Forer Honor é um jogo que eu nunca fui jogar. Mas é um triplo aí da hora. E é muito bom também. É, eu também concordo. Tem a mesma opinião. Forza, Dead Space, e Forer Honor. E, por fim, o Mickey lá. Essa lista, como eu tinha falado no início do vídeo. É, eu acho uma das melhores listas até agora, né? Já, já. A Microsoft já surpreendeu bastante já. A gente, na realidade, sempre espera jogos bons mesmo. Então, galera. A lista é essa. Eu não consigo falar. Comecei a soluçar. Agora já era. Vou ter que tomar água, tá ligado? Então. Olha lá. Tá vendo? Cara, eu odeio soluçar. Enfim. Vou finalizar o vídeo aqui. Então, a lista é essa. Muito boa a lista desse mês de agosto. Me surpreendi mesmo. Então, clique aqui embaixo mais uma vez. Não gostei se ainda não clicou. Se inscreve no canal. Me segue no Twitter. No Instagram, que tá aí embaixo. O canal do Fred também tá aí. Sou luz do caralho. Me atrapalhando. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. Tchau. Fui.